Até que ponto o excesso de tecnologia pode acabar com o seu rodeio? E mais, cara, a gente tem uma notícia boa e importante para dar para todos vocês aí. Vamos arrumar um lugar novo. Se liga aí que está começando mais um vídeo, louco. E aí, louco, vai começar mais um vídeo do Los Condes Custom. Um oferecimento, American Garage, do Boy Design, Bros Bikers. E aí, aqui é Flávio Terra, bem-vindos a mais um vídeo do canal Los Condes Custom. Hoje a gente tem que conversar e falar a respeito de duas coisas muito importantes. Um, precisamos arrumar um lugar novo para a gente voltar a se reunir. Hoje eu estou falando diretamente aqui do Club House, do Louco Club House, que é o lugar que a gente se reúne também às quintas-feiras. Faz o churrasquinho, faz a resenha, lugar bacana. E só que é o seguinte, né? Se na igrejinha estava pequena, imagina aqui. Aqui não dá, não. Mas todo mundo que quiser vir aqui é bem-vindo. E outra coisa que é muito importante a gente falar é a tecnologia. O avanço da tecnologia nas motos. O que isso está acontecendo e o que isso pode acarretar de bom e de ruim. Vamos falar uma coisa. Eu estava assistindo um vídeo hoje da Noraly. A Noraly é a Itibuts. Para quem não sabe, é um canal de uma holandesa. Noraly, eu não sei o sobrenome dela. E ela é uma motociclista aí que, cara, ela já rodou um monte de lugar do mundo. E ela roda, assim, por estradas não convencionais. Então, ela agora está pegando uma moto, imagina. Ela preparou uma XT600, uma Tenerê, moto dos anos 80. Para poder fazer os rolês dela agora. É a moto que ela precisava de uma moto leve, confiável e com o mínimo de tecnologia possível. O que a moto dela tem? Nada. Suspensão preparadinha, não tem ABS, zero eletrônica, carburada, tem partida elétrica e buzina. E a buzina ainda é aquela de bicicletinha. E por que ela faz isso? Justamente para ela não depender da tecnologia ou então de muita eletrônica dentro da moto. Para ela conseguir ter o máximo possível de rendimento sem depender de panes eletrônicas. Para ela continuar andando com a moto. E aí a gente vê as motos de hoje em dia que estão avançando em qualidade, em tecnologia, em muita coisa. Eu mesmo estou falando isso daí, imagina. Eu tenho uma Street Glide CVO, que pode ser sua, que é cheia de tecnologia embarcada. Módulo da injeção, GPS, ABS, injeção eletrônica, ignição eletrônica, tudo que é possível tem nela. Ela tem o módulo ECM, o módulo BCM, que faz a comunicação com a moto inteira, faz diagnóstico da moto. Isso é muito legal. Mas imagina uma pessoa que precisa viajar, e viajar a longas distâncias, e viajar por lugares inóspitos, e onde talvez, com certeza, ela não vai achar mão de obra adequada para poder ir peça, para poder fazer a manutenção dela. O que ela está optando? Operar pela clássica Teneré XT600 para poder fazer o rolê. Fizeram um retrabalho no motor, em relação, fizeram um trabalho para a moto ter mais torque em baixa, uma moto para ter menos sinal, mas ter mais torque em baixa, e ela poder rodar em todos os lugares. A mesma coisa acontece com o nosso brother Gouveia, o Rafa Gouveia, que também já está se preparando para uma viagem aí, descendo dos Estados Unidos para cá, e ele já fez essas viagens várias vezes, e ele faz com o quê? Com uma Road King carburada, com o mínimo de eletrônica possível. Justamente para quê? Para depender o mínimo de eletrônica, para ter uma condição de poder fazer a manutenção dele, da moto dele, em qualquer lugar. E na contrapartida disso, ou na contramão disso, as motos que estão chegando agora, para melhorar as novas motos, chegam cada vez com mais tecnologia embarcada. É controle de tração, é acelerador eletrônico, é uma infinidade de coisas, justamente para dar assistência e conforto ao motociclista. Mas você que é aventureiro, como é que você se porta no momento desse? Você que curte uma aventura, vai ficar na mão da eletrônica? Por quê? Eu vou falar uma coisa que a gente sabe, quando uma peça mecânica vai falhar ou vai dar problema, ela te avisa antes. E normalmente, quando ela avisa, você tem o que fazer com ela. Agora, quando é um produto eletrônico, e ainda você está sujeito a várias intempéries, vento, poeira, areia, chuva, água demasiada, tudo quanto é coisa, isso aí pode te deixar numa cilada, né? Porque eu estava funcionando, de repente, ups, não estou mais, né? Porque alguma parte eletrônica, algum circuito, algum diodo, alguma coisa, deu um pau, e aí você fica na mão. E dependendo de onde você estiver, meu amigo, não tem o que fazer, porque não tem reparo, tem que trocar um... Ah, deu pau no módulo, deu um pau no relê, deu um problema no circuito, isso aí não tem o que fazer, ah, acelerador eletrônico parou de funcionar, aí você tem que trocar toda a parte do acelerador eletrônico, e dependendo de onde você estiver, meu amigo, não tem o que fazer, né? Então, a gente está vendo essa volta às origens para motociclistas de aventura, pessoas que viajam longas distâncias. O Filipec mesmo faz as viagens dele, ele fez uma vez com uma FX, também carburada com tudo, sem nada. Voltou pilotando uma shovel também, sem nada. Agora está indo com... Eu não sei se eu posso falar, mas ele está fazendo um rolê e está voltando, vamos ver com que moto e o que vai acontecer nesse rolê dele também, porque afinal de contas ele está vendo uma moto que tem um pouco mais de tecnologia. Em breve a gente vai ver os vídeos dele para saber o que aconteceu e se aconteceu alguma coisa. Mas então eu queria até saber a opinião de vocês, porque a gente está vendo agora painéis digitais, multifunções, com um monte de coisa, todo tipo de assistência possível e imaginável dentro de uma moto, e até que ponto isso aí pode interferir ou acabar com o seu rolê, né? É uma coisa muito importante que a gente tem que pensar no que está... Eu sei que as marcas testam, retestam, mas o risco é bem maior. Tem que ter tecnologia UO, ingressão eletrônica, ABS, saúde a vocês todos, porque eu sou fã da injeção e do ABS, não tem para ninguém. Para mim isso aí são invenções maravilhosas. O ABS ainda dá para dispensar em certas ocasiões, mas a injeção eletrônica, meu amigo, para mim é vida. Mas isso aí é uma opinião pessoal minha. Lógico que você estando em uma viagem de longa distância, para não ter problema, uma moto carburada te proporciona a possibilidade de fazer um reparo e não parar de andar. Então, deixa a tua opinião aí. Você acha que tem que ter muita eletrônica? Não tem que ter muita eletrônica? Qual é o tipo de rolê que você faz? Como é que você roda? E você curte todos os seus benefícios eletrônicos que a tecnologia está trazendo para a gente? Comenta aí. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar agora, que a gente sabe, está vendo aí, né? A gente agora não vai fazer mais nossos encontros na igrejinha, e nós estamos à procura de locais, já saímos a casa aí de locais para poder fazer as nossas reuniões na igrejinha. Então, ficou aquele saudosismo, né, cara? Ah, mas antes da gente continuar, é só avisar uma coisa, hein? Dá uma força aí, louco. Falta pouquinho agora para acabar o sorteio da minha Street Glide CVO. Então, QR Code está aqui. Você pega, clica no QR Code e concorra. Além de você aprender a fazer vídeos melhores, você também pode levar para casa uma Street Glide CVO cheia de tecnologia. Então, participa aí. Então, nós estamos procurando aí o nosso lugar novo. Vamos ver que lugar novo que a gente vai montar para ter os próximos encontros. Eu, primeiramente, eu quero agradecer todo mundo, velho, que a gente recebeu de feedback positivo, de pessoal que está com a gente, independente da gente estar na igrejinha ou não. Isso aí é legal para caramba. A gente agradece a todos por essa força aí que vocês estão dando para a gente aí. Deixar bem claro, mais uma vez, isso aí é uma decisão que eu tomei para evitar posteriores dores de cabeça. Então, quer dizer, a gente poderia continuar fazendo, mas eu achei por melhor a gente parar de fazer porque a gente tem que parar enquanto nós estamos ganhando, né? Dar uma de Pelé, né? Vamos parar enquanto a gente está em alta porque, possivelmente, em algum momento ia acabar tendo algum problema junto ao entorno lá. Apesar de que 99,9% do pessoal do Tachambu está com a gente, apoiando a gente em tudo, mas a gente achou por melhor retirar, acabar com os nossos encontros lá na igrejinha e ficar com uma memória boa daquele lugar que trouxe tanta coisa boa para a gente. Então, a gente fica com aquela vibe positiva ao invés de ficar com mágoa ou rancor por alguma coisa. Então, a decisão foi minha de parar. Ninguém me obrigou diretamente, mas eu achei melhor a gente parar enquanto a gente está bem e ficar bem lá. Agora, nada me tira da cabeça que um dia eu vou pegar aquela estrada da igrejinha e vou fazer uma mini-sturges lá. Vamos encher de moto, parar com um monte de moto ali do começo ao final daquela estradinha da igrejinha, todo mundo parado e desfilando e um monte de coisa funcionando. Fica a dica. Vamos ver se um dia isso aí não acontece. Está nos sonhos aí. Então, e a gente está no procuro. Agora, voltando, a gente está à procura de um novo local. A gente já está entrando, já vimos alguns lugares, ficou um monte de gente cara. Muito obrigado a todo mundo aí que está apoiando a gente, dando ideias. Pô, o pessoal aqui, os loucos aqui de Jundiaí, estão engajadíssimos aí com a gente também. Estamos procurando um lugar, a gente achou um lugar já bacana. Estamos vendo ainda possibilidades e tudo. Estamos vendo o outro. Estamos com uns três ou quatro locais aí meio na manga. E em breve, vamos ter novidade aí. Acho que o ano que vem a gente já começa com o pé direito e a mão direita virada. Virada. Mais um recado. Dia 19 e 20 agora, de outubro, vamos estar lá no Rodeio, no Lucky Friends Rodeio. Cara, todos vocês são bem-vindos. E lá, vocês vão ver a camiseta que a gente está fazendo em comemoração, em homenagem à igrejinha. E essa venda dessa camiseta vai ajudar a gente a construir o nosso lugar novo. Então, a gente vai lançar lá durante o Rodeio a camiseta em homenagem ao que a gente viveu lá na igrejinha. E também, cara, aproveitar para falar que, putz, eu vou jogar umas imagens aí para vocês verem, para ver um pouco da trajetória de tudo que aconteceu lá durante quase esses seis anos, que a gente viveu lá na igrejinha, o tanto de pessoas que a gente conheceu, o tanto de pessoas que foram lá e visitaram a igrejinha, o tanto de pessoas que deixaram a marca e a memória lá e também estão com a memória da igrejinha dentro de si, de ter ido lá, pessoas que atravessaram praticamente o país ou atravessaram os estados ou então que estavam aqui mesmo a poucos quilômetros mas fizeram questão de ir lá na igrejinha, marcar a presença lá, ficar com todo mundo lá, isso aí é muito gratificante para a gente ver que um lugar que não oferecia nada, tinha um visual legal, um pátio, há anos atrás, até uns dois anos atrás, não tinha nem banheiro, porque a gente não podia nem abrir o salão, há três anos atrás, mais ou menos, e hoje as pessoas iam lá de qualquer forma, mesmo não tendo o mínimo de estrutura e essa recordação a gente vai ter guardada dentro da gente aí para sempre, mas, e agora daqui para frente vamos ter lugar novo também para todo mundo poder continuar porque essa energia tem que continuar a gente tem que estar continuando proliferar, espalhar as boas vibes aí para todo mundo, apesar de ninguém ser bonzinho de verdade, a gente finge que é, a gente finge que é bonzinho para continuar legal assim, e motoscrista tem aquela parada de sempre ajudar, falando em sempre ajudar, aproveitar para convocar todos vocês, dia 12, agora de outubro, dia das crianças, a gente vai fazer um pedágio no Bob's da Avenida Princesa do Oeste em Campinas, então o Bob's da Princesa do Oeste em Campinas, próximo à estádio do Guarani, a gente vai estar lá fazendo um pedágio para receber doações de brinquedos que a gente vai doar para uma entidade de crianças carentes, então a gente está lá à disposição de vocês para receber doações de brinquedos para a gente alegrar um pouco a vida dessas crianças carentes que estão por aí, a gente conta com todos vocês para poder dar essa ajuda aí, para deixar um sorriso nessas crianças que tanto precisam de um pouco de apoio, um pouco de amor e a gente, dando um brinquedo, a gente já ajuda um pouquinho a alegrar o dia dessas crianças, né, beleza? não está dando para fazer, a gente está numa correria danada porque dia 24 eu quero fazer a nossa festa, daqui dia 12 nós temos o nosso dia das crianças, dia 19 e 20 rodeio, então a gente está num pega danado produzindo produto para fazer para vocês, boné novo, vai ter um monte de coisa lá no rodeio, então nós estamos corridos para caramba, então terminando aqui agradecendo a todos vocês e vamos seguir, louco, vamos seguir, valeu aí galera, até a próxima, siga nos contos.